Você já se perguntou para onde vai um membro amputado? Quando nos deparamos com acidentes mais graves, a amputação é inevitável. Mas existem casos, como a diabetes, que o procedimento pode ser a melhor decisão da equipe médica para salvar a vida de uma pessoa. Mas afinal, o que acontece com essa parte do corpo logo em seguida? Eu sou a Leina Fernandes e esse é o Rete TV Explica de hoje. Antes de tudo, vale ressaltar logo de cara que antes mesmo do procedimento acontecer, a equipe médica do hospital faz todo um acompanhamento com o paciente e com a família, geralmente com ortopedistas, psicólogos e assistentes sociais. Caso o paciente esteja em coma, cabe a um familiar autorizar o procedimento e assinar um termo para que a cirurgia possa ser feita. Mas por que os médicos decidem amputar? Existem diversas motivações para que uma equipe médica opte pela amputação de um membro. Os casos mais comuns são os de traumas gerados por algum acidente em que a amputação pode servir para paralisar uma infecção e até impedir a morte do paciente. Também há casos de amputação em pessoas que têm diabetes, onde a retirada do membro pode ser a melhor forma de tratar o problema vascular causado pela doença. Mas vamos ao foco desse vídeo. O que fazem com os membros amputados? O sepultamento de pessoas após a morte é bem regulamentado. Mas o que é feito quando um braço, perna ou qualquer outra parte do corpo é amputada? Bom, por lei, o membro amputado não recebe o mesmo documento exclusivo para designar a morte de uma pessoa. A orientação do Ministério da Saúde para esses casos é que o médico elabora um relatório descrevendo o procedimento que foi realizado para assim poder dar um destino para a parte amputada. E olha, existem basicamente dois caminhos para o órgão amputado. O mais comum é que o próprio hospital encaminhe um membro para incineração. No caso de tumores, por exemplo, a equipe médica pode optar por fazer uma investigação minuciosa sobre o caso, realizando estudos e exames antes do membro ser incinerado. A outra opção é que se o paciente desejar algo mais simbólico para o momento delicado, ele mesmo pode providenciar o sepultamento desse membro amputado. Nesse caso, o procedimento se assemelha ao mesmo que seguimos quando uma pessoa morre. Primeiro, o paciente precisaria de uma declaração emitida pela unidade de saúde, ou seja, um termo de sepultamento. Em seguida, ele ou alguém da família deve entrar em contato com a funerária para que a mesma se encarregue de retirar o membro do hospital e o levar ao cemitério. Lá, esse membro pode ir para a vala comum, pois já é um serviço que costuma ser oferecido pela prefeitura das cidades. Ou, a família pode optar por um enterro em um jazico privado. Em recente entrevista ao UOL, o ortopedista André Pedrinelli, do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas, em São Paulo, contou detalhes sobre como é feito o enterro dos membros. Segundo ele, são usados sapos plásticos específicos para peças anatômicas, especialmente para não haver vazamento de fluidos, e um fechamento adequado. O médico ainda ressalta que o sepultamento de um membro não costuma ter cerimônias, como estamos acostumados a fazer com entes queridos. Bom, pessoal, por hoje é só. O RedeTV Explica vai ficando por aqui. Mas antes, comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, deixe seu like e não esquece de compartilhar o conteúdo com seus amigos e familiares. Até a próxima!